. Eu montava o burro brabo. Pegava o burro brabo e chegava, eu ia nas pedrinhas, lá junto de Tapitanga. Uma vez eu trouxe 22 burros. E mansei tudo. Eu trabalho. Tudo que pintar pra mim eu faço. Daí eu fui pra São Paulo, de 60... Foi de 73, eu fui pra São Paulo. O da firma chegou e me perguntou. Olha, você já tramou com o carro? E eu falei, nunca tramai não. E toda a entrega que nós entregávamos saía. Aquela caixa. Um real de 72. Acho que era um real. Era um conto, um papel de conto. Daqueles azuis. Um bolso. Meu nome é José Ribeiro Nascimento. Tem, no Imperial 81.